Na hora eu fiquei bem triste, porque eu tinha batido o peso, estava preparada, a viagem e tudo. Mas depois eu também fiquei triste, porque eu pensei, agora eu vou lutar em janeiro, fevereiro. Eu queria lutar antes do Natal ainda, mas quando saiu a data de que eu ia lutar agora, aí eu fiquei bem feliz. E a gente resolveu voltar para o Brasil, aí já cheguei direto na academia, já voltamos treinamentos, fizemos uma continuidade com o que eu estava fazendo e depois retornamos para cá. Já era para eu ter lutado com a Robson em junho, daí foi mudado, eu lutei com a Molly, então é a primeira vez que eu conheço comigo. E eu também já estava querendo essa luta com ela, então quando eu vi que era com ela, eu fiquei bem contente. Ela é uma menina, tipo, ela sempre busca a luta de solo, né? Ela já começa a luta dela, já vem para aplicar o chão. E ela não desiste ali das posições dela, né? Para aplicar a luta no solo. Então acho que ela vai querer fazer isso também. A gente fez uma estratégia para parar esse jogo dela. A gente treinou ali, tentando parar esse jogo dela, como eu vim da trocação lá do chão, né? A gente fez uma estratégia para tentar manter a luta em pé e fazer as defesas ali das quedas dela, né? Ela é uma menina que está bem aí, né? Que está vindo de uma sequência boa de vitórias, inclusive um brasileiro. Então acho que uma vitória boa em cima dela sim, porque eu tenho certeza que vai dar uma vantagem para ela. Em 2020 sim, não é? Pode esperar outra Thaila, porque como eu sempre falo, a cada luta eu quero ser uma nova atleta, sabe? Quero estar melhor. A cada luta eu quero ter tido uma evolução. Então você vê, pode esperar uma nova Thaila. Um abraço para todos os meus fãs, familiares, equipe, amigos, todo mundo aí que sempre está torcendo por mim, mandando aquela energia positiva. Peço que estejam acompanhando aí o Vibrando por mim dia 19, sábado, que eu vou dar show para vocês.